What's up, friends? Teacher Eduardo Gaffanari de novo e hoje para te mostrar as cinco expressões usando, mais comuns, né? Utilizando a preposição by. Vê se você conhece a expressão by chance, se você conhece e usa a expressão by accident, e também se você conhece a expressão by mistake, também by the way, talvez a mais famosa, e outra não tão conhecida by all means. Você conhece essas expressões? Você usa essas expressões? Você sabe o significado delas? Se não sabe, fica comigo. Mas também, ó, não esquece, aqui, ó, no Instagram, você consegue encontrar bastante conteúdo também bem interessante. Lá é só procurar, arroba do ar do gafan. Vai lá, vai lá, segue lá também. E você sabe, né? Hoje em dia, para deixar o professor online feliz, não precisa dar uma maçã para ele, basta que você dê um joinha no vídeo que ele está fazendo, que dá trabalho, e que também você clique aí nas inscrições, inscreva-se e ative as notificações. Tudo isso deixa uma felicidade completa no professor que está do lado de cá, ok? Bora começar? Thanks a lot for your like and your subscription, ok? E agora a gente começa com essa frase. How did you both meet? How did you both meet? Eu estou perguntando, como é que vocês dois se conheceram, se encontraram pela primeira vez? Olha as respostas que a gente pode ter. Podemos ter uma resposta como assim, ó. We met by chance at a pub in London two years ago. We met by chance at a pub in London two years ago. Ou seja, nós nos encontramos por acaso, nós nos conhecemos por acaso em um pub em Londres dois anos atrás. Então, está aqui o by chance dando essa noção de por acaso, sem querer, de alguma forma. E aí, eu quero só mostrar mais um complemento de by chance, que pode se chamar de by any chance. Você chega num hotel, por exemplo, você não sabe se tem quartos disponíveis, aí você pergunta para o recepcionista. Do you still have any rooms available by any chance? Do you still have any rooms available by any chance? Ou seja, vocês ainda têm, por acaso, alguns quartos disponíveis? Então, aqui o by any chance também dá essa noção, só que aqui ele acaba sendo usado lá no finalzinho da frase, by any chance. Ambas são semelhantes, mas o by any chance dá essa noção, assim, de que você não tem noção se existe ou não aquilo que você está perguntando a respeito. Ficou claro? Vamos embora para as outras. Agora, nesse contexto aqui, você percebe que tem uma menina chorando, aí você pergunta, Why is she crying? Why is she crying? Resposta possível pode ser essa aqui, ó. That man pushed her to the wall, apparently by accident. That man pushed her to the wall, apparently by accident. Ou seja, aquele homem ali, aí empurrou contra a parede, aparentemente, por acidente. Acidentalmente, by accident. Mas qual o contrário do by accident? Isso é interessante demais, olha aqui, ó. Observe que o contrário seria mais ou menos assim. That man pushed her to the wall, apparently on purpose. On purpose. On purpose. Ou seja, de propósito, por querer. Então, by accident tem o seu contrário em on purpose. Certo? A gente usa muito isso, né? Sem querer ou por querer. Acidentalmente ou com o propósito. De propósito. Fechado? Vamos para a próxima. Vamos imaginar aqui que você tenha colocado o açúcar na geladeira e sua mãe, sei lá, seu pai, enfim, Alguém pergunta para você, why did you put the sugar in the fridge? Why did you put the sugar in the fridge? Tem gente que tem a mania de colocar o açúcar dentro da geladeira, porque tem formiga e tal. Enfim, a resposta que você pode dar é essa aqui, ó. Sorry, I put it there by mistake. Sorry, I put it there by mistake. Ou seja, desculpa, eu coloquei lá por engano, tá? Então, por engano, by mistake. E aí também a gente pode usar o seguinte, né? Olha só. By mistake, she was accused of stealing the money. By mistake, she was accused of stealing the money. Ou seja, enganosamente ou por engano, ela foi acusada de roubar o dinheiro. By mistake também. Pode ser usado dessas duas maneiras. Fechou? Vamos lá, tem mais duas. Aqui o contexto é o seguinte, tá? Vocês estão há horas conversando ali, estão numa reunião, num meeting, né? Aí chega alguém e fala assim, should we finish the meeting now? Should we finish the meeting now? Por quê? Poxa, já está há horas ali e o cara pergunta, pô, devemos acabar agora, né? Vamos acabar agora? Ele está dando uma ideia de acabar a reunião nesse momento. Aí chega alguém e fala assim para reforçar a ideia dele. By the way, I have to pick my kids up at school. By the way, reforçando o argumento, né? A propósito, eu tenho que buscar meus filhos na escola. By the way, I have to pick my kids up at school. Buscar, pick up. Certo? Então, pô, a propósito, reforçando aquela ideia, né? Introduzindo uma nova ideia, que no caso aqui é de reforço para acabar a reunião. O cara fala, by the way, I have to pick my kids up at school. E tem mais uma forma de usar, que é essa aqui, ó. Quando você quer começar um assunto ou trocar o assunto, como foi na primeira frase, você quer começar um assunto, certo? Diferente? Introduzir algo novo? Você pode, por exemplo, dizer assim, by the way, my name is Eduardo. What's yours? Ou seja, a propósito, para se apresentar, né? Quebrando o gelo ali, o meu nome é Eduardo. What's yours? What's yours? Tá? Então, o a propósito aqui, by the way, uma expressão bastante comum, super, super usada. Você tem que usar também. E aí, a nossa quinta e última forma de usar essas expressões mais comuns com o pai, começa por essa frase. Can I have a glass of water, please? Posso tomar um copo d'água, por favor? Can I have a glass of water, please? Lembrando que esse can I have é a maneira mais comum de fazer um pedido, de pedir por alguma coisa, né? Can I have a glass of water, please? Aí, o cara responde para você assim, ó. By all means, I'll get it for you. By all means, I'll get it for you. Com certeza, eu vou pegar para você. E existem três maneiras também de dizer by all means, que são certainly, certamente, ou sure, que também quer dizer com certeza ou certamente, de alguma forma. Poderia ser surely também, ok? Com o L-Y no final, transformado em um adverb. Ou ainda, of course, of course. Lembrando que o OF tem um som de V, né? Of course, of course. I'll get it for you. Ou seja, o by all means, nada mais é do que dizer uma forma bem bacana, até um pouco formal de dizer com toda certeza. Fechado? E para nós encerramos, então, vem a pergunta utilizando uma delas aqui. By the way, was this video useful to you? A propósito, esse vídeo foi útil para você? By the way, was this video useful to you? Please answer. Yep, se você achou que sim ou não, se você achou que não. Mas responda alguma coisa. Fala comigo. Eu adoro quando você fala comigo. E também, thank you or thanks for your comments. And audience, my dear friends. See you next time, next video. God bless. And bye-bye. Now.